Música 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 A diva que comanda Música A preta lisa da sejera Quem conhece não duvida A chave da música Música Karina Sanch Música Aqui se toca Dança tudo Música 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 Atepea, atepea, atepea Atepea, atepea, atepea Meloma lao, halalena mbirika nia Meloma, meloma, halalena mbirika nia Meloma, meloma, wanguma webo mroa wangina Wanto imeato senje wangina E confiança rida hii, mongaleno wakufa hii Ruka Divina Ndoma Hayatoma Ketaliza Desire Ketaliza Desire Ketaliza Desire A gente tá sempre a mentira no mercado aqui